Calhas VCM As flores do campo começam a florir Os mantos do dia já vêm surgir Já é a aurora do povo de Deus Cantando hinos aos filhos seus Vem me guiar, meu Salvador Faz-me sentir o seu imenso amor Faz-me andar no verde campo Sentindo o calor do Espírito Santo Como é bonito falar de Jesus Aquele que veio morrer lá na cruz Os passarinhos começam a cantar Vem do raiar da nova luz Vem me guiar, meu Salvador Faz-me sentir o seu imenso amor Faz-me andar no verde campo Sentindo o calor do Espírito Santo Vem me guiar, meu Salvador Vem me guiar, meu Salvador Legenda Adriana Zanotto